A presidência, nos termos do Pará I, o artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Dos alunos da segunda série do Ensino Médico da Escola Estadual Francisco Gonçalves Vieira, de Rio Vermelho. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês, que é a casa do povo. Obrigado pela visita de vocês aqui a esta casa. Comunicamos o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Armênio Belschmidt, presidente do Conselho Federal e gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado no Diário Legislativo em 26 de 4 de 2024. Oficio do senhor Bruno Renato Nascimento Teixeira, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, publicado no Diário Legislativo em 1 de 5 de 2024. Oficio da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo em 1 de 5 de 2024. E-mail do senhor Erlon Monteiro Lourenço, encaminhado pelo Fale com as Comissões, e encaminhando solicitação acerca do Projeto de Lei nº 12.09.2019. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei nº 6.2023, turno único, encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício financeiro de 2022, em atendimento ao disposto no artigo 76 da Constituição Estadual e no inciso 8 do artigo 4º, com inciso 18 do artigo 19 da Lei Complementar nº 102, de 2008. Autor, Tribunal de Contas, Relatoria, deputado José Guilherme. O ofício e análise remete a esta Casa as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2022, em atendimento ao disposto no artigo 76, parágrafos 4 e 5º da Constituição Estadual. De acordo com a Lei Complementar nº 102, de 2017 de janeiro de 2008, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas, será exercida pela Assembleia Legislativa, e o Tribunal tem competência privativa para apresentar sua prestação de contas anual a esta Casa, acompanhada do relatório de controle interno. Segundo o Tribunal de Contas, a prestação de contas está organizada de forma consolidada, abarcando a execução das unidades orçamentárias 102, Tribunal de Contas, 4611, Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Fundo do Tribunal de Contas, assim, os relatórios das comissões inventariantes, o relatório sobre a gestão, o relatório de unidade de controle interno e as notas explicativas das demonstrações contáveis, foram elaboradas de forma que permitam uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito do Tribunal. Já os documentos contáveis e específicos do FUN Contas estão apresentados no volume 3. Além disso, os relatórios que acompanham a prestação de contas foram assinados de forma digital e se encontra arquivado no sistema eletrônico. No âmbito do parecer da controladoria interna do Tribunal, parte integrante da prestação de contas, a unidade de controle interno declara que se encontra evidenciada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício financeiro 2022, considerando as recomendações inerentes, a extensão dos procedimentos, a proteção dos ativos e a veracidade dos componentes patrimoniais enumerados nos relatórios das comissões de inventário e no corpo desse relatório. Na sessão conclusiva do mencionado parecer, a coordenadora da controlaria interna destacou que o Tribunal de Contas precisou aprovar medidas essenciais para o enfrentamento da crise pandêmica, alguns limitados ao seu público interno, outras de caráter pedagógico e preventivas, como os juridicionados, sem, contudo, deixar de demonstrar de maneira transparente suas ações. Por fim, apresentou 13 recomendações referentes às questões específicas identificadas durante o processo de prestação de contas. Naquilo que compete a esta comissão analisar, é necessário considerar que no ano de 2022 ainda sofreu impactos da pandemia, apesar de retomada gradual da economia e do trabalho presencial, foi atípico em todos os aspectos para a administração pública, desde o comportamento das receitas e despesas do Estado até as possibilidades e limitações para operacionalizar as ações de rotina de todos os poderes, seus órgãos e suas entidades. Não obstante, esse cenário do Tribunal de Contas, conforme detalhado da prestação de contas, obteve, no geral, um bom desempenho perante as metas estabelecidas, indicativo de que o órgão conseguiu superar os desafios impostos pela conjuntura para entregar importantes resultados à sociedade mineira no cumprimento de sua missão institucional. Conclusão. Diante do exporso, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2022, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. Projeto de resolução. Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2022. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Ficam aprovados os termos do disposto do artigo 62-22 da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2022. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de publicação. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 3.043, 2021, primeiro turno. Dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde. Autor, deputado Gil Ferreira. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei e análise tem por objetivo criar a política estadual do hidrogênio verde, para tanto dispõe sobre seus objetivos gerais e ações a serem implementadas pelo poder público para sua efetivação. Estabelece ainda as obrigações, os deveres e os aspectos aos quais os participantes da política devem se submeter, além de determinar que os empreendimentos, os arranjos produtivos que se enquadrarem nessa política poderão ser considerados de base tecnológica de forma, se beneficiar da legislação específica. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Para corrigir impropriedades relacionadas à iniciativa, o substitutivo suprimiu alguns artigos e manteve aqueles relacionados às diretrizes e objetivos da política e às ações para sua implementação. A Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, concordou com as alterações propostas pela comissão que antecedeu, todavia, com o objetivo de aprimorar o substitutivo número 1 e, consequente proposição, apresentou o substitutivo número 2, com o qual concordamos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo desta comissão, entendemos que a implementação das medidas constantes no projeto original implica despesas para o erário, o que não acontece em relação aos substitutivos apresentados pelas comissões precedentes, pois eles contêm enunciados de caráter genético e abstrato, visto que são diretrizes e objetivos para a atuação do Estado em face da busca por fontes alternativas de energia limpa e renovável, em especial o hidrogênio de baixo carbono. Além disso, entendemos que a instituição de uma política estadual voltada a questões do hidrogênio de baixo carbono e do hidrogênio verde contribuirá para o fomento da economia mineira e, consequentemente, para o desenvolvimento industrial e geração de emprego e renda do Estado. Não obstante, em atenção à solicitação do autor do projeto, apresentamos a emenda número 1 ao substitutivo número 2, que altera o capítulo do artigo 2º, sem, contudo, alterar a redação dos incisos e seu parágrafo único. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.043.2021, primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a emenda número 1 a seguir, redigida. Emenda número 1. Substitua-se no caput do artigo 2º do substitutivo número 2 a expressão promoverá por poderá promover. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 125.2023, primeiro turno, dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e das outras providências. Autor, deputado Jean Freire. Relator. Deputado, doutor Jean Freire. Faça a redistribuição do relatório para o deputado... Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 125, barra 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto à repercussão financeira e orçamentária, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela pretende obrigar hospitais públicos e privados a prestarem assistência odontológica a pacientes sob regime de internação por cirurgiões dentistas com capacitação na área de odontologia hospitalar. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria, na forma original, buscava instituir ações de natureza administrativa, ferindo o princípio da divisão de poderes. Porém, considerando o tema sob a ótica do direito à saúde, propôs o substitutivo nº 1 para incluir a assistência odontológica durante a internação na Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. A Comissão de Saúde, apesar de concordar com as linhas gerais do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, considerou necessário aprimorar o texto para garantir a integralidade do cuidado do paciente em ambiente hospitalar. Para tanto, apresentou o substitutivo nº 2. Quanto à análise desta comissão, destacamos o seguinte. O projeto original traz detalhamento de natureza administrativa, além de estender a obrigação aos hospitais privados, o que ultrapassa os princípios da divisão de poderes e da livre iniciativa, além de trazer a possibilidade de serem criados custos para o ente municipal sem sua respectiva fonte de receita. O substitutivo nº 1 insere no rol de direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde no Estado, ter assegurada durante internação em hospitais de médio e grande porte, assistência odontológica relativa a diagnóstico, tratamento e ações para prevenir eventos adversos na forma de regulamento. Para isso, também prevê que o poder público poderá aproveitar servidores integrantes de seus quadros a atendidos os requisitos dispostos em regulamento, sem que haja prejuízo ao atendimento de pacientes nos serviços de urgência e emergência das unidades hospitalares. O substitutivo nº 2, por sua vez, detalhe as modalidades de assistência odontológica a serem prestadas aos pacientes internados e insere no texto a frase que compreenda ações de promoção da saúde bucal e da prevenção diagnóstico e tratamento de doenças ou alterações orofaciais. Além disso, repete a disposição sobre o aproveitamento de servidores mencionada anteriormente, suprime, porém, a ressalva do prejuízo ao atendimento emergencial. Conforme demonstrado pela Comissão de Saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais, a odontologia hospitalar já está organizada e estruturada. Assim, propomos o substitutivo nº 3, que traz a assistência odontológica na internação para o rol de direitos do usuário, sem adentrar, porém, no detalhamento da política de maneira a não criar ações ainda não pactuadas no âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde, a qual deve ser feita de forma tripartite por meio de decisões entre os entes federativos. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 125, barra 2023, na forma do substitutivo nº 2 a ser redigido. Acrescenta, substitutivo nº 3, acrescenta inciso ao artigo 2º da lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao 2º da lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte inciso. 28. Artigo 2º. 28. Receber... Receber assistência odontológica durante internação nos termos de regulamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 203-2023, 1º turno. Dispõe sobre o programa Cozinha Solidária do Estado. Autor, deputada Bela Gonçalves. Relator, deputado Zé Guilherme. A proporção em tela visa instituir o programa Cozinha Solidária no Estado. O objetivo é distribuição de alimentos de qualidade preparados para consumo à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu ser de competência legislativa e estadual legislar sobre o direito humano à alimentação adequada e a cuidar da assistência pública. Entretanto, apresentou o substitutivo número 1, no intuito de promover adequações à proposição, já que, em sua forma original, ela institui o programa e ações que são atribuições típicas do Poder Executivo. Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública concordou com a argumentação da comissão que antecedeu. Ressaltou, contudo, que ampliar o escopo da proposição para apoio do Estado a qualquer tipo de ação, distribuição de alimentos à população em situação de vulnerabilidade e risco social, como proposto no substitutivo por era apresentado, acaba por descaracterizar as ações realizadas pelas cozinhas solidárias, como experiências locais de abastecimento e oferta de refeições a pessoas de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Dessa forma, apresentou o substitutivo número 2. No que se concerne à competência dessa comissão, para proceder à análise de repercussão financeira e orçamentária da matéria, destacamos a implementação das medidas constantes no projeto original e, no substitutivo número 1, implicam a criação ou ampliação de despesas para o erário. Desse modo, deve-se atender às exigências da legislação. Nesse contexto, conforme determina o artigo 113 do ADCT da Constituição da República, a proposição legislativa que é criar ou alterar a despesa obrigatória deve ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Também a lei complementar a 101.2 mil de lei de responsabilidade fiscal, em seu artigo 17, dispõe sobre os atos que criaram ou aumentar a despesa de caráter continuado, continuado, como é o caso da proposição. Deverão ser instruídos com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrar a origem dos recursos para custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com os demais normas do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, por considerarmos meritória a proposta apresentada pela autora, propomos o substitutivo número 3, que contempla a intenção original do projeto, mas respeita as limitações que a legislação impõe ao Parlamento. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.223-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprindo a finalidade da reunião,